Quem eram os recabitas? Os recabitas eram uma família que se abstinha do vinho, de plantar vinhas e praticavam o estilo de vida nômade, como seus antepassados. Tendo em vista a obediência dos recabitas, Jeremias condena a desobediência dos judeus e ao mesmo tempo anuncia bênçãos para os recabitas. Mas Deus demonstra tristeza com o seu povo, especialmente porque ele constantemente enviava seus mensageiros com mensagens de arrependimento, de esperança, de conversão, mas o povo não prestou atenção aos recados de Deus pelos profetas. Amigo, amiga, diariamente Deus tem enviado para você recados celestiais. E você, tem sido obediente? A desobediência endurece a consciência, enquanto que a obediência sensibiliza o nosso coração e a nossa mente. Viva de modo obediente. Se assim for, um dia você morará na presença de Deus para sempre. Comece essa experiência agora, ouvindo e fazendo a vontade do Pai Celestial. O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial